Sou Juliana, sou Gabi, sou Paulão Sou vontade, sou Camil, sou arroz com feijão Autêntica e parceira disso, eu não abro mão Sou coragem, sou Camil, sou arroz com feijão Na família eu encontro minha maior inspiração Sou mais forte, sou Camil, sou arroz com feijão Em todo canto do Brasil, arroz com feijão Camil Com Camil, seu arroz com feijão dá força ao Brasil Com Camil, seu arroz com feijão